Por favor, é claro Dicar este ano Hoje diante que é um colega de infância Dê a lua Quando partiste Foram contigo Os meus desejos Quando partiste Foram contigo Os meus abraços E vivo agora a mendigar Teus falsos feijos Ouvimos risos Que tu dás aos meus fracassos Quando partiste Nunca supus Que a despedida Ia contigo Naufragar Da minha vida Não te posso censurar Sem mim Pode estar A quem quiseres Calor Mas se um dia Tu ouvires Alguém Me louco Por ti chamar Amor Sou eu Sou eu Sou eu Que nunca Esqueci E sei Amor meu bem Que te perdi Quando partiste Quando partiste Julguei vencer O espírito Quando partiste Julguei vencer A solidão Mente Mente e mentir Para não cantar Lero Mas já sem forças O meu pobre coração Diz-me a gritar Diz-me a chorar Mas na verdade É tão cruel A voz amarga A saudade Não te posso censurar Sem mim Pode estar A quem quiseres Calor Mas se um dia Tu ouvires Alguém Como louco Por ti Chamar Amor Sou eu Sou eu Sou eu Que nunca Esqueci E sei Amor meu bem Que te perdi Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que nunca Esqueci E sei Amor meu bem Que te perdi